Eu preciso de falar do meu amor Não dá mais pra suportar a minha dor Minha vida sem você não tem sentido a escuridão Minha vida sem você é guerra no meu coração Quem sabe eu consigo te tocar E você comigo te amar Te quero e preciso ser feliz uma vez na vida Quem sabe eu consigo ter você Vibrando comigo de prazer Tentei fugir dos carinhos teus Mas não achei saída Quem sabe eu consigo te tocar Ter você comigo te amar Te quero e preciso ser feliz uma vez na vida Quem sabe eu consigo ter você Vibrando comigo de prazer Tentei fugir dos carinhos teus Mas não achei saída Hum, 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 hum Ainda tenho tantos planos pra nós dois Já não sei o que fazer, não suporto mais a solidão Eu preciso viver outra vez esta paixão Quem sabe eu consigo te tocar, ter você comigo, te amar Te quero e preciso ser feliz uma vez na vida Quem sabe eu consigo ter você, vivendo comigo de prazer Tentei fugir dos carinhos teus, mas não achei saída Quem sabe eu consigo te tocar, ter você comigo, te amar Te quero e preciso ser feliz uma vez na vida Quem sabe eu consigo ter você, vivendo comigo de prazer Tentei fugir dos carinhos teus, mas não achei saída Quem sabe eu consigo te tocar, ter você comigo, te amar Te quero e preciso ser feliz uma vez na vida Quem sabe eu consigo ter você, vivendo comigo de prazer Tentei fugir dos carinhos teus, mas não achei saída Quem sabe eu consigo ter você, vivendo comigo de prazer